Abertura 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 E aí, tudo beleza? Sou eu, o Theo Tenho uma grande novidade Para contar para vocês Sabe o que vai acontecer de 2 a 4 de novembro? Não? O nosso Aventuri da ACP. Vai ser lá em Campina Grande do Sul. E quer saber de outra coisa boa? Eu vou estar lá com a turma do Arte Viva. Super legal, não é? Estou morrendo de saudade de vocês. Minha mala já está pronta. E a sua? Ai, não vejo a hora desse dia chegar pra gente cantar, ouvir histórias e se divertir. Juntos! Sabe quem mais vai estar lá? A Rainha Esther, o Rei Açoeiro e o Malvado Amão. Vamos juntos ter uma aventura no reino. Então, não esquece, hein? De 2 a 4 de novembro em Campina Grande do Sul. Quem vai comigo? Grita, ei! E lembre-se, eu amo você. Mas mais do que eu? Jesus! É lógico! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí